Olá a todos, novamente Vinícius Tadoni do Marketing da QualiTours, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vou ensinar a vocês a nossa aula de número 2, ou seja, como reenviar as ofertas QualiTours com a minha marca. Ou seja, é como que eu posso estar reenviando os e-mails marketing da QualiTours com as ofertas diárias para os meus clientes com o logo da minha agência de viagem. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é entrar no site da QualiTours. Vamos lá. Acessem o site da QualiTours, no qualitours.com.br ou então no cruzeirosmaritimos.com.br e desçam a barra de rolagem até o rodapé. Para que isso daqui? Pois, se vocês ainda não estão recebendo os e-mails marketing da QualiTours, esse é o local onde vocês vão estar colocando o nome e o e-mail para passar a receber. Se caso vocês já recebem, já acompanham a QualiTours durante muito tempo, vocês podem já ir para o próximo passo. Mas se não, vocês podem colocar o nome e e-mail, dar o enviar, que no próximo envio que a empresa fizer, vocês estarão recebendo as promoções na caixa de entrada de vocês. Então, o próximo passo é entrem no e-mail de vocês. Vamos lá. Vou pegar aqui, no meu caso, eu utilizo o Outlook. Eu acho mais fácil para a gente estar organizando e trabalhando pelo Outlook, mas nada impede de vocês estarem utilizando o e-mail, o wall, enfim, a caixa de entrada de vocês, que vocês já têm o costume. Eu criei aqui uma pasta onde eu deixo aberto todos os e-mails da QualiTours. Então, isso eu acho muito interessante como dica para vocês, quando vocês se registrarem e estiverem recebendo as promoções. Criem uma pastinha com todas as ofertas, pois vocês podem estar, com o tempo, reenviando isso para o cliente de vocês, somente utilizando essa adaptação que eu vou ensinar a vocês, que é para inserir o logotipo de vocês. Então, vamos escolher aqui um dos produtos, um dos e-mails que a gente enviou, foi esse de Cruzeiros na África do Sul. E vamos utilizar ele como exemplo. O que vocês têm que notar em todos os e-mails da QualiTours, aqui no canto superior direito, existe o botão JPEG, onde, ao clicarmos, você é redirecionado para o seu browser, onde abre a imagem do e-mail por completo. E o interessante dessa imagem é que é sem o topo e sem o rodapé QualiTours. Então, ela já vem prontinha para você inserir a sua marca e está reenviando. Então, vamos lá. Abrindo a imagem, o JPEG, nessa página, vocês vão clicar com o botão direito do mouse em cima da imagem e vão salvar a imagem. Salvar como? Selecione a pasta de destino, onde vocês querem que salve a imagem. Vou colocar aqui o nome da foto, o nome da imagem e dão salvar. Esse tutorial é bem simples, pessoal. Vocês vão ver que ele é bem simples e rápido. Vamos voltar para o e-mail. E agora eu vou dar um novo. Uma nova mensagem. Deixa eu apagar o que eu não quero que envie. E aqui já tem a minha assinatura, que é a assinatura de contato de vocês. Então, isso vocês provavelmente já devem ter configurado na máquina de vocês a assinatura com os contatos de vocês. Então, eu quero deixar a assinatura, que é justamente o retorno onde eu quero que as pessoas liguem para mim, depois que eu enviar essa promoção. O próximo passo é clicar em inserir imagem, onde a gente vai colocar o nosso logotipo. Pronto. Já coloquei a minha marca para o e-mail. Agora, em uma nova linha, eu vou em inserir imagem novamente e seleciono a imagem do e-mail que a gente salvou. Pronto. Já tenho o e-mail totalmente customizado com o meu logotipo e a minha assinatura. Agora, para finalizar, para a gente deixar um requinte aqui nessa arte, a gente tem que fazer o botão solicite online funcionar, né? Onde as pessoas vão ver o e-mail de vocês, vão ver a arte, mas vão clicar e não vai acontecer nada. Então, tem que ir para o site de vocês. Então, para isso, a gente vai clicar na imagem, clica com o botão direito, e seleciona a opção Hyperlink. Vai abrir essa janelinha, onde aqui a gente vai inserir o endereço do nosso site. Então, eu vou lá no browser, vou pegar aqui, por exemplo, um outro site. Vou clicar com o botão direito, copiar. voltando para o e-mail. Aqui na janelinha. Clico em colar. Aqui o mais importante, que eu quero que vocês notem, prestem atenção, é que tem que ter esse início, o HTTP ou HTTPS, dois pontos, barra, barra. Esse início é muito importante ter, para o link funcionar. Dou ok. E agora a gente já pode testar. Vamos colocar o assunto do nosso e-mail. cruzeiro perdível. E, no meu caso, aqui eu vou mandar para mim mesmo, mas vocês já podem estar enviando para o cliente de vocês. Certo? Novamente, tem a assinatura, o e-mail está aqui, e clicar em enviar. Vou para a minha caixa de entrada, para ver se funcionou. E aqui está, o e-mail totalmente personalizado. Onde o cliente vai receber, com a arte de vocês. Dei um duplo clique, vocês estão vendo, na tela inteira. vou clicar agora no botão solicite online, para ver se está funcionando. E, vou ser redirecionado, para o site. Então, é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado, de mais, essa videoaula. A aula de número 2, lembrando que, no próximo mês, a gente dá sequência, com mais uma, aula de algum outro tema, que pode ser útil, para o dia a dia de vocês. Também lembro, se vocês hoje, não nos seguem, nas nossas, redes sociais, aproveitem, e sigam a, a QualiTours, porque a gente sempre, atualiza com, novidades, sempre tem, ofertas, de última hora, que é sempre importante, vocês, acompanharem, em todos os canais. tá certo? Muito obrigado, pela companhia, e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí